E se proteger, por exemplo, no dia de chuva, está chovendo, a gente vai ficar embaixo de uma árvore, ou então, por exemplo, nós estamos com um carro, eu estou protegido com o meu carro, de repente, raio, aquela trovoada, enfim, eu estou protegido dentro do meu carro? Muito mais do que embaixo de uma árvore. Embaixo da árvore, gente, jamé. E dentro do carro, você está mais protegido, sim, em ambiente fechado, mais protegido do que em ambiente aberto. Mas dentro do carro, a pessoa pensa assim, normalmente, o pneu do carro é uma borracha, vai me isolar, vai me proteger. Não é verdade. Existem relatos de alguns acidentes com pessoas dentro do carro. Agora, se ficar dentro do carro, janela fechada. aberta. A janela aberta propicia uma diferença de potencial que pode haver uma descarga sobre quem está dentro do carro. Não pegar em metal? Muito bom. Não pegar em metal. Ó, o Felipe tem uma pergunta que é exatamente dentro do que o Daniel Alonso está falando. Se eu estiver com algum metal em mãos em dia de chuva, com raio, eu posso ser atingido ou é mito? Pode. Por quê? O para-raio é um metal apontado para cima. O seu corpo faria o papel da ligação desse metal com o chão. E se você falar de relógio, qualquer coisa? Relógio já não é um metal tão grande como uma barra acima da sua cabeça. Geralmente, esse metal no braço estaria abaixo da sua cabeça. Então, se houvesse, vamos dizer, não um raio direto, mas uma descarga, uma faísca secundária do raio, o principal caiu no próximo e a faísca caiu sobre uma pessoa. Ela viria pela sua cabeça e não pela atração do relógio. Mas o metal acima da sua cabeça transformaria o corpo dessa pessoa mais atraente ao raio. O que o raio faz? O raio quer um caminho que ligue a nuvem ao chão mais fácil. O que é mais difícil para ele? Sair da nuvem e ir direto para o chão, porque a distância é maior. Se houver alguma coisa mais alta que simplifique o caminho dele até o chão, ele opta por aquele caminho. Uma coisa terrível, por exemplo, que eu já vi, é um pai andando numa tempestade, na calçada de uma praia, com um filho sobre os ombros, andando, tentando proteger o filho, botou no ombro e saiu apressado. Ele se tornou, ele e o filho dele, muito mais interessantes para uma descarga acontecer do que ande sozinho. Engenheiro Luciano, o que é o para-raio? O para-raio é um metal colocado a uma altura maior do que os objetos próximos, mas muito próximos mesmo, que objetiva dizer para o raio, raio, eu sei que você está aí, caia em mim e não caia em quem está próximo de mim. Então, o para-raio é um metal que oferece uma resistência menor à passagem da corrente elétrica do raio até o chão, ou vice-versa, num percentual pequeno. E o para-raio não é um elemento de proteção, o para-raio é o elemento de atração do raio. O que é o elemento de proteção? Temos que atrair o raio, fazer uma malha de aterramento que vai escoar esse raio pelo chão de maneira segura, o mais possível, segura 100%, não é possível. E temos que colocar equipamentos chamados DPS, dispositivos de proteção contra surtos. O que são surtos? Os efeitos elétricos causados pelo raio. Esses equipamentos têm que ser colocados estrategicamente de maneira a proteger a nossa casa, a nossa indústria, quando é próximo da rua. Equipamentos chamados de segundo estágio, colocados nos nossos quadros de energia das nossas casas, das nossas indústrias. E, por fim, os DPS de terceiro estágio, que são colocados diretamente ao lado, por exemplo, daquela câmara, de uma televisão, de um LED doméstico de maior valor. E, ao contrário do que muitos pensam, essa proteção não é cara. É que é uma novidade. Poucas pessoas têm conhecimento nesse assunto. E acabamos ficando desprotegidos por falta de divulgação, conhecimento. Mas se coloca para-raios em casas? A gente deve colocar, se preocupar com isso? Eu não recomendo assim o para-raio sobre qualquer circunstância. Eu recomendo o aterramento e o uso dos equipamentos que nos protegem, chamados DPS, dispositivos de proteção contra surtos. Isso eu recomendo. Agora, a colocação ou não de para-raio em residências depende de algumas perguntas. É num lugar mais alto? O que tem próximo? Temos uma necessidade de colocar para-raio em todas as casas? A primeira vista, eu diria não. Pode ser colocado, sim, analisando melhor cada caso. Luciano, se o meu vizinho tem um para-raio, eu posso ficar tranquilo? Não. Você deve ficar preocupado. Preocupado? Preocupado. Eu vou ser protegido pelo para-raio dele? O para-raio só atrai o raio, não protege. Sei. Eu vou fazer uma pergunta, trocar uma ideia. Vou fazer o papel do entrevistador. Quantas vezes vocês tomaram conhecimento que caiu em Bragança, Paulista, numa casa, um raio? Caiu diretamente na casa. A casa se destelhou, destruiu fisicamente uma parte pequena da casa por conta desse raio. Eu não tenho noção. Você tem, Antônio Carlos? Eu não tenho noção. Isso significa o quê? Que a possibilidade de um raio cair na residência é pequena. Por conta do quê? Por conta dos cabos telefônicos, por conta da rede de energia elétrica nos posses, que normalmente são mais altos do que as casas. Então, tudo isso nos oferece uma segurança. Já no sítio, não. No sítio, temos que colocar um para-raio, temos que fazer o aterramento. Porque está descampado. Porque está descampado. Não tem uma rede de energia elétrica em frente, uma rede telefônica em frente. Então, é necessário. Agora, na cidade, uma possibilidade bem menor poderia ser indicado um para-raio. Tem que se analisar aquela situação. Agora, o para-raio é barato. Agora, entre colocar um para-raio e não colocar um para-raio, eu, particularmente assim, sem conhecer um caso específico, eu optaria por não colocar o para-raio, mas fazer um aterramento e colocar os equipamentos chamados DPS, que são muito parecidos com disjuntores. Parecidos com esse filtro de linha que você tem aqui. Isso é um DPS. Você falou que é barato. Quanto que é barato? Olha, eu diria que para fazer uma boa instalação na minha casa, eu disponho. Para fazer um bom aterramento, para colocar uma quantidade razoável numa casa de tamanho médio, entre o aterramento... O aterramento é o mais caro. Entre o aterramento e os dispositivos, que são os DPS, um investimento na faixa de uns dois mil reais. reais. E, se a casa já está pronta, as condições de se fazer esse aterramento já... O ideal é fazer o aterramento durante a construção, a fundação da casa. Se a casa já está pronta, o piso já está instalado, daí tem que fazer um aterramento mais simples, mais curto e ligar os dispositivos àquele aterramento. Daí o custo cai. Cairia para um tom de uns... 1.500 reais. Para 1.500. 1.500. É bem excessivo. Agora, já que você citou aí, vamos cair bem no ano popular. Eu acho que é super legal. Começa a chover, relâmpagos, trovões, e aí todo mundo tira da tomada ou não tira da tomada. Eu não estou dizendo quando cai a energia, que todo mundo tira, porque quando volta a energia, todo mundo sabe. Mas está... Relâmpago, relâmpago, aquela coisa... Desliga a televisão, desliga a geladeira, desliga tudo. Tem que desligar mesmo? Geladeira não. Porque a geladeira tem um motor que é isolado a óleo, então ele é mais parrudo, ele é mais resistente. O surto que nós estamos nos referindo, ele é mais prejudicial aos equipamentos mais sensíveis. Laptop, computador, televisão de LCD, plasma, LED, OLED. São equipamentos caros e mais sensíveis. O meu foco não seria a televisão, a televisão talvez... Desculpe, a geladeira. Seria a última que eu desligaria. Agora, o fato de desligar não é o preponderante. O preponderante é o seguinte, você não está na sua casa todo dia, com chove, toda hora que dá raio ou que dá chuva. Eu acho que o mais sensato seria colocar os DPS. E os DPS só funcionam se tiver aterramento. Se não tiver aterramento, não funciona. Então, vamos orientar quem está em casa. Começou a chover muito forte, trovões, vou desligar um pouco. Desliga, se tiver em casa, desligue as coisas mais caras e mais sensíveis. O que seria o mais sensível e o mais caro? Já citamos, computador, o LCD, a televisão. A história do telefone também é verdade? O telefone, existem casos terríveis. Nunca fale ao telefone com sufro. Sob hipótese alguma? Sob hipótese nenhuma. Suva que você diz, forte? Chuva que possa dar descarga atmosférica, que possa dar raio. E o duro é o seguinte, o raio não vai interferir e causar dano se ele cair só perto de casa. O raio a 5 km de distância, ele é potencialmente perigoso. Porque ele vem andando a velocidade da luz pela linha telefônica, pela linha de energia elétrica. Não é o raio que está andando, é o efeito secundário. Ele induz uma corrente elétrica nesses cabos. Ou então, se ele cair diretamente no cabo, uma parte dele vai para a esquerda e uma parte vai para a direita. E se as linhas forem troncadas, uma vai para o norte, uma parte vai para o sul, uma para o S e outra para o S. E sai de baixo. Na velocidade da luz, quem tiver no telefone, nós sabemos histórias realmente. Isso não acontece com o celular. Exatamente. Então, só é seguro falar o telefone durante tempestades de raios ao celular e com telefone sem fio. Porque daí você não tem ligação física com as linhas de energia, nem tampouco com a linha telefônica. Está chovendo, o que você faz no lugar, não como você sugeriu, Danilo? Não entre em baixo de árvore. Porque em baixo de árvore você está se protegendo da água. Mas vai levar uma chamuscada a qualquer momento. Muito bem. Nem você que vai para o campo de futebol, Antônio Castro, muito cuidado, hein? Eu tomo. Você toma choque? Muito, já tomou choque. Muito choque do microfone. Muito. Só qual seria a posição se você estivesse num lugar descampado. Suponha uma situação hipotética. Você está atravessando um pasto, olhando a natureza e distraídamente, e ficou pensando na vida, na namorada, e chegou uma nuvem preta sobre você para estar se aproximando e a qualquer momento pode dar uma descarga. O que você faz? Fica de cócoras, se abaixa, abraça os dois pés, fica bem de cócoras e se abaixa e aperte os braços. Essa é a primeira providência. A segunda, comece a rezar com muita fé, né? Se Deus quiser, você escapa. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Vamos direto para o intervalo. E voltamos já, entrevistando hoje o engenheiro Luciano Guimarães Mendes. Faltou uma pergunta. Falar de raios, aquela coisa de celular. Vamos saber se realmente faz mal o celular. Legal. Isso é muito legal. Vamos saber se faz mal essas ondas. Muita gente fala muita coisa. Um rápido intervalo. O programa Coletivo de Imprensa volta já já. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai até a próxima. Vamos lá.